Antes de abrir para as perguntas, eu vou fazer alguns comentários sobre essa questão do guia alimentar, e eu acho que talvez a nossa grande agenda mesmo no Brasil é a promoção da alimentação adequada e saudável, e o quanto, enfim, desde que esse espaço territorial foi ocupado, o Brasil está sempre numa posição, agora mais neocolonial, mas de produzir matéria-prima para exportação. E quando a gente pensa no açúcar, o quanto isso, o fato de nós termos sido colônia, até hoje, grande produtor exportador de açúcar, isso não influenciou o nosso gosto. E eu estava discutindo isso recentemente sobre transmissão do conhecimento culinário no processo de urbanização intensa, de abolição, da escravidão no Brasil, essas mulheres que detinham o conhecimento culinário, o conhecimento complexo de uma comida que era feita em fogão a lenha, com toda a complexidade, e de repente, quando a gente migra para a cidade, tem outros desafios para que esse conhecimento culinário possa ser, porque ele é essencial, ele possa ser transmitido, enfim, e consolidado. E aí tem um trabalho muito interessante de uma historiadora que ela começa a resgatar um pouco a história da doçaria brasileira. E ela se depara com uma situação que é para a gente pensar, pensar justamente se a gente escolhe o que a gente come de fato. A gente individualiza demais essa questão do processo de saúde e doença, como se fossem escolhas individuais, e de repente a gente vê estratégias de mercado que influenciam o nosso gosto e, de repente, criam tradições. E aí a história, eu vou contar bem brevemente, é a do leite condensado, um alimento que foi inventado para conservar o leite, para ser usado na guerra da secessão dos Estados Unidos, que foi recomendado, inclusive, por profissionais de saúde por muito tempo para substituir o leite materno. Depois, quando se inventa o leite em pó, o leite condensado tem um, ele sofre uma queda de mercado, ele para de, o mercado para, a venda diminui, e as indústrias de alimentos precisavam vender o leite condensado. E aí o que se criou foi uma estratégia de desenvolvimento de receitas e uma ação direta com culinaristas no Brasil, para que o leite condensado fosse incorporado nas nossas práticas. E hoje a gente não vê festa de aniversário que não tem alguma coisa com leite condensado. Se a gente começar a buscar no nosso repertório do que é doce brasileiro, a gente vai achar o leite condensado como ingrediente, e a gente tem um tradicional pudim, que depende aí de um ingrediente, enfim, de um produto industrializado. Então, nesse sentido, o que é a tradição? A tradição pode ser criada. E o bom de a gente saber essas histórias é que a gente pode reinventar a tradição e resgatar o que é, de fato, marcador de identidade, e colocar essas questões da escolha individualizada em xeque. Então, o que eu já toquei no assunto é quais seriam, não sei, Patrícia, na sua opinião, os próximos passos. O guia é uma, é um elemento que a gente não pode tomar como um elemento que, olha, está divulgado para a população, a população faz escolhas, as pessoas fazem escolhas individuais, há outras ações estatais que são imprescindíveis para que a gente promova a alimentação adequada e saudável, mas que vai mexer nos interesses dos ruralistas e da indústria. Então, é um ponto sensível. Então, eu não sei se você quer opinar em relação a isso, como, do lugar que você está agora como pesquisadora. Eu acho que o guia, ele toca em questões sensíveis, porque mesmo ele não tendo a característica normativa, ele aponta um conceito, um paradigma, e ele busca se contrapor a esse paradigma que foi construído, não construído só culturalmente, ele foi construído nos laboratórios do marketing de alimentos. E aí, ao se contrapor a esse conceito, ele, obviamente, vai ferir interesses. Mas eu não acho que é o guia que fere interesses. Eu acho que é o desafio que a gente se colocou enquanto país, enquanto nação de alimentação saudável. O guia, ele só, gente, traduz. Mas isso está na Lusã. Esse conceito está na Lusã. Isso está no conceito de alimentação saudável da PINAM. O guia, ele só traduziu isso em recomendações dietéticas. É que teve a visibilidade. Mas acho que a gente precisa refletir sobre isso. que compromissos nós assumimos, enquanto sociedade, enquanto país, de um paradigma de alimentação saudável. Então, agora eu vou abrir para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta escrita. Dag? Tem. Mais uma vez, eu sou o porta-voz. Patrícia, parabéns pela palestra. A pergunta é a seguinte. Na elaboração do guia alimentar para a população brasileira, houve o envolvimento de engenheiros de alimentos, profissionais que entendem do processamento de alimentos? Vejo dificuldades na transmissão de alguns conceitos. E o que é um alimento ultraprocessado? No caso de ultraprocessado, onde que o pão de forma se encontra neste grupo? Houve a possibilidade de participação de todos os atores sociais. Acho que o mecanismo formal de consulta à sociedade brasileira são as consultas públicas, que foram abertas para todos aqueles que se sentiram mobilizados para participar. E a gente teve contribuição de vários segmentos. Como eu coloquei, mais de 430 segmentos e atores sociais diferentes, dentre eles, os engenheiros de alimento. O conceito de alimento ultraprocessado, a classificação nova, que leva em consideração a extensão e o propósito, ela diferencia os alimentos. Os alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. O alimento ultraprocessado é aquele alimento, ou um produto alimentício, que ele é obrigatoriamente desenvolvido em um ambiente que é um ambiente industrial. A gente não consegue reproduzir as técnicas, que são as técnicas como eu posso ter, por exemplo, no alimento processado. Eu consigo fazer uma geleia, eu consigo fazer um pão, eu consigo fazer um queijo, em um ambiente doméstico ou em um serviço de alimentação coletiva, por exemplo. Esse alimento, eu dificilmente reconheço a matriz alimentar dele. Então, eu não sei o que é, de fato, o alimento. Eu consigo identificar que tem amido, eu consigo identificar que tem sacarose. Então, vou dar um exemplo. Essas batatas que são ultraprocessadas, que a gente acha que está comendo batata, porque está lá na embalagem a batata que foi feita. Mas na hora que a gente vai ver a lista de ingredientes, a gente tem amido. E esse amido, muitas vezes, é do milho. Não foi da batata. E eu estou achando que estou comendo batata. Porque ele nada mais é do que um produto que foi feito num processo mecânico e químico, que me faz achar que eu estou comendo batata. Então, o alimento ultraprocessado é um alimento fake. Particularmente. E ele tem a utilização de ingredientes que partem, talvez, de uma matriz alimentar e alguns ingredientes que são ingredientes que não são, que não vêm de alimentos. Aditivos, conservantes, que também têm outros alimentos, mas aqui eles têm um propósito de utilização que está relacionado a realçar sabor, aroma, para imitar o alimento de verdade. Diferente da utilização de um aditivo, por exemplo, num processado. Vamos pegar o exemplo do pão de forma. Pão, gente. O pão pode ser desde uma preparação culinária, que eu vou fazer na minha casa, onde eu misturo um alimento minimamente processado, que é a farinha. Vou ter o fermento, vou ter a água, vou ter o ingrediente culinário que é o sal e fiz o pão. Eu posso ter esse pão feito numa escala de processamento para comercialização, onde eu até utilizo algum padrão de conservação, mas eu mantenho a matriz. Quando eu olho, que a gente até consegue ter em algumas situações, e está aumentando, inclusive, a demanda desse produto processado. Agora, quando eu olho o pão de forma que hoje é comercializado, ele tem um tempo de prateleira que, às vezes, vai seis meses. Então, eu começo a trabalhar com aditivos, com conservantes, que dificilmente eu utilizaria no meu contexto familiar. E, mais do que isso, não é só a composição. A gente tem que pensar que o conceito do alimento processado, ele traz uma forma de comunicação com o consumidor. Então, o pão que eu consumia, que eu faço na minha casa, eu dificilmente vou substituir esse pão, pelo acesso, pela praticidade, pela regularidade, de uma refeição quente. E eu posso consumir o alimento processado, o pão, combinado com outros alimentos in natura, minimamente processados. O pão, gente, está lá na Bíblia, pão e vinho. Isso faz parte da nossa história. Mas o pão, o que está processado, não está, não. Porque o pão, o que está processado, ele vai combinar com a carne, o que está processado, ele vai substituir o arroz, o feijão. E ele vai ser publicizado a partir da perspectiva, da praticidade, da comodidade, da substituição em relação aos alimentos in natura, minimamente processados ou processados. Mais alguma pergunta? Não? Então, a gente vai encerrar. Agradeço demais a presença da Patrícia, que se disponibilizou a vir até aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Legenda Adriana Zanotto